Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também Isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Com os brinquedos são Porém, amigo seu é coisa séria Pois é opção do coração O tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que proferir Amigo, estou aqui 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 Música Música